Eu nasci pra te amar A sorte me escolheu quando conheci você Tinha um coração sofrido que você quis acolher Me senti muito à vontade num lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me fez sentir um gigante Num castelo de estrelas, você é um diamante Desse sonho de amor, não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes que eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração perde E eu mergulho nesse mar, de carinho e conforto Me lambuzo nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo quando narro nosso amor Tão real quanto a rosa que se entrega ao beija-flor Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar assim bem alto, eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Você faz também pra mim Esse amor nunca vai chegar ao fim Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci 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 pra te amar